Olá, meu nome é Marina Bicalho, eu sou especialista e mestre na área da radiologia odontológica. Eu vou ensinar para você como e quando utilizar o 3D no exame de tomografia computadorizada no software Image Studio. Como utilizar o 3D no exame de tomografia computadorizada? Nessa primeira aba do software Image Studio, nós temos a visualização do corte axial, a vista panorâmica e os cortes para ser digitais. Para trabalharmos com o 3D, nós precisamos mudar a nossa visualização. Por isso, devemos observar os ícones superiores e nesse último ícone, na qual a gente muda a nossa visualização, nós clicamos e temos a opção de MPR. Quando a gente seleciona o MPR, nós mudamos a nossa visualização para o corte axial, sagital e o corte coronal. Nesse outro quadrante aqui, nós temos a visualização da imagem 3D. E o 3D, ele é utilizado na tomografia computadorizada para facilitar a explicação e a comunicação com o paciente. Então, o 3D torna o exame de tomografia computadorizada uma forma mais lúdica, uma forma mais simples para visualizar algumas alterações e conseguimos comunicar e mostrar aquela alteração ou o procedimento que será realizado no paciente. Além de transformar um exame muito mais chamativo e bonito também. No 3D, nunca nós devemos realizar qualquer tipo de avaliação. Então, sempre devemos avaliar a tomografia utilizando os cortes axial, sagital e coronal. Na visualização do 3D, é uma visualização para ilustrar o nosso exame. Então, para visualizar o 3D nessa aba, nós temos alguns ícones laterais que vão facilitar a nossa visualização e são ferramentas na qual a gente vai conseguir trabalhar o nosso 3D. E quando a gente vê esse quarto ícone, que é 3D e tem uma imagem de um homem desenhado nesse íconezinho aqui, quando a gente seleciona esse ícone, a gente tem alguns ícones na qual a gente pode trabalhar o nosso 3D. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer é selecionar um mapa de cor desse 3D. Quando a gente vem nesse ícone e seleciona, a gente tem inúmeros 3Ds na qual tem cores diferentes, objetivos diferentes, porque dependendo da finalidade do exame, eu quero visualizar os condutos radiculares, eu quero avaliar o osso medular. Então, você vai avaliar qual 3D que é o mais indicado para a finalidade do seu exame. Então, por exemplo, esse 3D preto e branco é um 3D bem interessante, porque quando a gente seleciona ele, nós conseguimos observar a raiz do nosso dente e o tratamento endodontico. Nessa aba superior, a gente consegue trabalhar a saturação do nosso 3D e assim visualizar o conduto radicular tratado endodonticamente. Diferente de outros dentes na qual tem o conduto sem o tratamento endodontico. Dependendo da finalidade do exame também, nós podemos utilizar a 3D na qual vai aparecer o rebolo do ósseo e vai focar no osso medular, seja, por exemplo, para a finalidade de implante. Então, quando a gente seleciona algum 3D, a gente vai conseguir visualizar de outra forma, sem visualizar o tratamento endodontico, mas a nossa evidência vai ser o osso medular. Quando a gente clica com o botão direito, nós conseguimos movimentar esse 3D, movimentando e mudando a posição dele para o inferior, para o superior, para o lado esquerdo, posição oblico, ao lado direito, mas também nós podemos alterar a nossa visualização através desse ícone, que parece um olho, né, e muda o ângulo de visualização. Então, quando a gente clica nesse segundo ícone lateral, nós temos esquerda, direita, superior, inferior, anterior, posterior e isométrica. Então, o que você vai definir? Qual a posição que você quer o seu 3D? Isso tem que ser de acordo também com a finalidade do exame. Então, se a finalidade é visualização do dente 21, o encorte anterior, por exemplo, é o mais adequado para a visualização desse dente na qual foi solicitado pelo cirurgião dentista. Nós também podemos mudar a nossa visualização, por exemplo, para o inferior. Então, realizamos uma vista oclusal, mostrando toda a oclusal desses dentes, além do canal naso palatino na região dos incisivos. Uma outra ferramenta que é bem interessante é que nós podemos recortar esse 3D. E para isso, nós temos formas de recortar esse 3D. Então, quando a gente vem nesse quarto ícone novamente, nós podemos fazer o corte desse 3D em caixa, no volume. Então, a gente clica nesse ícone e liga o nosso modo recortar. Observe que eu posso movimentar o meu recorte para selecionar apenas alguns dentes e retirar a estrutura óssea ou, às vezes, artefatos que estão na região. Para remover essa ferramenta, basta eu botar no ícone novamente, corte com caixa e desligar essa ferramenta. Uma outra forma de você realizar o corte 3D, basta você apertar o Ctrl X. Aqui vai aparecer como se fosse uma tesoura, uma reguinha. E você vai manter o Shift pressionado e vai realizar um corte na região e no formato que você deseja. Vai apertar Selecionar e vai remover aquela estrutura e aquela imagem que você havia selecionado. Então, caso você queira voltar para o normal, basta você clicar nesse ícone e vai aparecer novamente a sua imagem recortada. Uma outra ferramenta que também é bem interessante para a gente utilizar no 3D é quando a gente aplica filtros. Então, a gente pode melhorar um pouco a qualidade do nosso 3D. Então, nesse ícone, no terceiro ícone, na qual a gente tem o 3D e o desenho de um homem, né, aparecendo aqui na imagem, a gente pode selecionar filtros. E aqui nós temos diferentes filtros para a gente mudar um pouco o nosso 3D. Essa suavização é um ponto bem interessante. Ficou um pouco mais suave, retira um pouco a granulação do seu 3D. Então, fica um 3D esteticamente mais bonito. Mas nós também temos outros filtros, na qual a gente pode alterar e pode colocar o osso um pouco mais granulado, modificar de acordo com a finalidade do seu exame. Então, a gente vai alterando esses filtros e observa qual filtro que fica mais adequado para a finalidade do seu exame. Bom, então lembre-se de sempre utilizar o 3D na realização do seu exame de tomografia contabilizada. Isso vai facilitar muito a comunicação com o seu paciente, além de ilustrar de uma forma bem mais interessante, mais fácil, o seu exame. Então, vamos lá. Obrigado. 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 Obrigado.